Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Não, ele não roda muito de um salário Ele é muito fraquinho mesmo Mas esse que eu vou abrir Vamos ver Até embaçou meu óculos aqui Meu Deus, minha netinha Tá muito fechado o que aconteceu aqui Também não sei Você tentou abrir, minha netinha? Sentei E não conseguiu também? Deixa eu tentar mais um pouquinho Ai meu Deus, eu vou se planejar Vou ver se ele abre Ainda me não abre Minha filha do céu Eu não ensino porque tá tão fechado esse jeito Vamos tentar juntos? Eu não consegui, minha netinha Me desculpe Não tem tanta força Eu sei o jeito Vou lá fazer o jeito Boa sorte, minha netinha Boa sorte Se você for a minha ideia Eu vou conseguir abrir esse saco É um É dois É três Meu Deus Explodiu da minha cara Mas tudo bem O importante é que eu vou comer Eu quero fazer o outro Eu tenho que ter certeza Eu vou nascer Eu tenho que ter certeza Obrigado.